Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a Palavra de Deus para hoje. Isaías, capítulo 61, versículo 3, diz A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado e a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Hoje, nós estamos abençoando e orando pela sua vida emocional. Todos os dias dez de cada mês, nós iniciamos quatro dias de orações a favor de todos os nossos filhos, que são dizimistas, ofertantes em nosso ministério. Isso Deus falou comigo há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2011, quando enfrentamos a maior seca do nosso estado. Deus falou comigo para levantarmos novamente nossa cabana e ficarmos orando pelo nosso estado e nossa nação. Deus falou comigo que estaria reconstruindo nossa nação, que viria a chuva, que viria o jubileu, a unção de Elias, que viria um governo justo, que viria uma capa, né? Um manto de governo, um manto de apostólico e também de prosperidade. A prosperidade tem quatro níveis, físico, emocional, financeiro e espiritual. Eu quero falar sobre a alegria, a prosperidade emocional. Quem tem uma esposa tem um tesouro. Quem tem filhos é um tesouro que não tem preço. Esses são os maiores bens que Deus nos deu. Isso é muito mais do que dinheiro, muito mais do que propriedade, material. Então, ter familiares, uma família, isso faz parte de um presente de Deus que nos dá muita alegria. O mal desse século hoje é a depressão. As pessoas estão tirando a sua própria vida por falta de alegria. Então, podemos dizer que a alegria é o sangue que corre, que nos dá vida, né? É o sangue da alma, a nossa alegria. E Deus promete que vai nos dar alegria. Coisa gostosa, acordar de manhã, do lado da esposa, dos filhos e sentir alegria, sentir que somos amados, sentir que amamos. Então, esse é um dos presentes que Deus nos dá. E a palavra de Deus também nos ordena a ofertar em resgate dessa alegria. Lá no livro de Levítico, capítulo 27, fala de resgatar um homem, resgatar uma mulher, resgatar filhos. O que quer dizer isso? Que quando não há alegria no casamento, deve-se ofertar por isso. Em resgate da alegria, da vida emocional, da vida familiar, da vida matrimonial. Então, por isso, nós queremos hoje orar, pedindo que Deus te dê este tesouro, alegria na sua casa, com seus filhos e com a tua família. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós oramos pedindo que abençoe cada um dos nossos filhos, queridos e amados, que todos os meses tenha esse compromisso de apresentar os seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos, os seus propósitos. E a tua palavra nos garante que o Senhor estará abençoando com alegria, tirando a tristeza e dando paz, prosperidade, honra e alegria. Roupas de louvor ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de tristeza. E eu te peço que hoje visite cada pessoa que está triste, com depressão, com problemas na família, que o Senhor venha trocar e tirar essa depressão e trazer a alegria novamente no seu coração, em nome de Jesus. Desejo para você que essa alegria venha transbordar para a direita e para a esquerda. Que o Senhor entre na tua tenda e te faça muito feliz, em nome de Jesus. Amém.